O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou a publicação de dois decretos que criam áreas de proteção ambiental nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e de Trindade e Martins Vaz, no Espírito Santo, aumentando assim de 1,5% para 25% o percentual de território marítimo brasileiro protegido. É um ganho fantástico na medida em que a gente tem cada vez mais preocupações com os nossos males que estão sendo duramente atingidos pelo processo dito civilizatório. Sarney Filho lembrou que a água é um bem público, que deve chegar a todos e que sua gestão deve ser feita de forma integrada. Vamos aproveitar as experiências, replicar e vamos unir esforços, porque o mundo, mais do que nunca, precisa da academia, da sociedade e da força política em prol dos nossos recursos hídricos. Nesta conferência ministerial, no Fórum Mundial da Água, ministros e representantes de 15 países como Nigéria, Espanha e Guiana falaram sobre os desafios e êxitos na gestão dos recursos hídricos. Sarney Filho lembrou que manter a floresta em pé é essencial para garantir a água. O ministro destacou que o desmatamento da floresta amazônica caiu 20% entre agosto de 2017 e janeiro de 2018, se comparado ao mesmo período anterior. Essa é uma notícia alviçareira, a Amazônia vai continuar prestando seus serviços ambientais ao Brasil e ao mundo.